A CIDADE NO BRASIL Eu estou em Atibaia, na fazenda Pedra Branca. Eu vou conhecer o Urandi, que vai me explicar o que eu vim fazer aqui. Vamos ver o que me aguarda. Boa noite, Urandi. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Atividade paranormal. Por que te chamaram aqui? Vamos caçar fantasma. Fantasma a gente vê ou fantasma a gente sente? Ambos. Vê, sentimos, percebemos, ouvimos, às vezes eles tocam. Tem que fazer mesmo? Sério, uma boa. Tem. Esse é o Urandir Fernandes de Oliveira. Ele diz que tem poderes paranormais e para aproveitá-los criou o projeto Portal. Uma entidade que reúne pesquisadores que buscam não só evolução mental, mas também explicar fenômenos desconhecidos, às vezes ligados à vida extraterrestre. O trabalho de hoje é descobrir o que acontece na fazenda de Paula e Reinaldo, que há cinco anos convivem com situações nada convencionais. Por que vocês chamaram o Urandir? É que tem acontecido algumas coisas bem interessantes, né? Nós temos visto luzes. As luzes, às vezes, de repente, sem pago. No caso, por exemplo, o canto já consegue, eu consigo, são seres angelicais. Seres angelicais, manifestações, entidades, energias e consciências parecem ser elementos de um filme de ficção científica, mas fazem parte do dia a dia de trabalho de Urandir. E quando uma pessoa acha que os visitantes desconhecidos de sua casa não são seres de outro planeta, e sim espíritos malignos, ela procura a ajuda de um guia espiritual. Hoje eu vou conhecer a Kátia. A Kátia é mãe de santo, ela faz limpeza de ambientes, e eu vou acompanhar um trabalho dela hoje. Olá! Tudo bem, querida? Pode dar um beijo? Claro! Kátia Diogun é mãe de santos. O seu trabalho é selar pelo orixá de cada um de nós. Ela recebeu o dom de sua mãe, e garante que com búzios, folhas e ervas, pode oferecer paz de espírito aos seus clientes. Você hoje tem um trabalho para fazer, é isso? Sim. O que que é? Hoje uma cliente me procurou, e na casa dela as maçanetas se mexem, a porta abre sozinha, eles ouvem vozes, estão vendo vultos dentro de casa, e hoje nós iremos eliminar este problema dessa residência. Como é que você sabe que ela está carregada? através dos búzios. Você vai jogar, então, é isso? Então tá bom. Vamos lá? Vamos lá, beleza. Ai, mãe Kátia, está com as suas devidas vestimentas agora. Ah, sim. Eu estou entendendo. Vou jogar e vamos ver o que deverá ser feito na casa da sua senhora. Eu consigo detectar que na casa dela existe um problema com eguns, né, com espíritos de pessoas já falecidas. Eu vou retirar essa perturbação, essa atrapalhação que existe dentro da casa dessa senhora. Será possível descobrir através dos búzios as angústias e os problemas de cada um de nós? A mãe Kátia estava muito convencida de suas previsões e a fim de demonstrá-las, então decidimos acompanhá-la em seu dia de trabalho. Cachorro, cara. Uma hora da manhã, já. Tudo bom, papai? Tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo bem? É, não. Não é tudo bem, porque se fosse tudo bem, não estaria mais distante aqui, né? Me explica, então, o que está acontecendo na sua casa? O que foi? Um dia desse, por exemplo, eu estava ali na... Eu fui falar com o meu filho, até aquele quarto ali, ó. Aí eu cheguei aqui, ó. Aí eu fui falar com o meu filho, que eu não estava me sentindo bem, porque eu estou achando que tem alguma coisa aqui. Quando eu falei isso, eu levei um morro. Eu levei um, eu tenho certeza. Se eu fosse no médico, eu não saberia explicar para o médico o que eu teria, porque foi um barulho tão estranho. Sabe o que você sente? Eu ia falar para o médico, ok, que eu levei um morro na nuca. Aí eu peguei esse anjo e pus aqui. Não foi o anjo que te deu um morro na casa? Não, não foi, não. Eu tenho certeza que foi algo, uma energia muito perigosa de alguém que já morreu. Todas as portas da minha casa abrem. abrem a noite toda, se eu não passar a chave, você não dorme. A senhora já pensou em poupar o marcineiro? Você está me sugerindo, não tem propósito? Porque uma porta trancada, ela abre assim. E vai, vai, vai e para. Todas as noites. Se é um espírito, ele precisa passar pela porta? Ele precisa abrir a porta? Ele não podia passar pela porta? Não, não. Aí você, eu vou te pegar agora bem bonitinho. O espírito, ele tem que ter muitas evoluções para passar pela porta. Como é que ele entra na porta? Não, ele não passa. Tá bom. Ele não passa. Kátia, o que a gente vai fazer hoje? Vamos fazer uma limpeza. Essas folhas, o que que são? São folhas de apara-raia. Essas folhas são de yansã, do orixá yansã. E ela é quem espanta os eguns. Ela tem domínio sobre eles. Então, ela consegue espantá-los. E através dessas folhas, com o movimento que é feito, o barulho que é feito, isso vai espantar os eguns. E essas folhas, você pega onde? Ah, essas folhas, elas são colhidas de madrugada, entre quatro e meia, cinco horas da manhã. Eu saí bem cedo hoje. Fiz uma oferenda para o Sain, na mata, para poder colher essas folhas. Se você quiser uma limpeza durante a semana, eu conheço uma menina que cobra 50 reais a hora, limpa o pó, limpa... Não, não, não. Não é a mesma coisa. Não, não, não. Você tem que ter muita confiança. Então tá, vamos lá ver o trabalho. Vamos lá. Fiz um pouquinho de silêncio, tá? É só dinheiro Agora você vai Agora você vai fazer Você pode voltar daqui pra você ver minha vida Porque eu não sei É só dinheiro O pessoal bate as folhas e já tem um pano É um trabalho completo Olha a quantidade de folha Que fica no sofá A minha mulher ia ficar louca Com esse negócio Eu sou uma pessoa extremamente Descrente E como comediante Eu estou absolutamente louco Pra fazer piada de tudo que eu estou vendo aqui Não sei se eu tenho maturidade espiritual suficiente Pra entender esse processo da maneira que eu gostaria Meios para largar o cigarro Vou me engenhar nessa tarefa Nesta terça 10 e 15 da noite Cocina! A Liga Oferecimento Fest É a Nestlé No seu ritmo Com folhas para todos os lados E cantoria afinada O trabalho de Mãe Cátia estava fluindo Na casa de Paula e Reinaldo Urandir e equipe também continuam a caça E estão cada vez mais próximos da presa Que agora havia fugido para o segundo andar da casa Olhem aí vocês Vocês têm mais experiência que eu Não largo por nada Não largo por nada Ali onde eles viram as coisas Onde eles sentiram as coisas É isso ou não? Isso Tem acontecido bastante Oi Só um minuto Alguma coisa? Foi? 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 É muito lindo Onde é seu? É um brincadeira Nossa senhora Está passando sim? Essa é uma frequência Eu peguei Eu peguei Está passando Está ali Ela acende a cor agora Vamos deixar eles quietos aqui Eles estão preparando um momento especial Com certeza Como assim momento especial? Preparando um momento especial É... Aqui se encontra Nossa senhora Você viu? E a câmera dele Não tem gravado aqui Lá onde está o gravador Só tem a luzinha do gravador A gente está gravando Mas aqui no vídeo tem duas E eu estou vendo isso Vamos para outro quarto Com certeza Tem uma aparição muito mais bonita Mais interessante Hoje Porque são frequências positivas A princípio é que Espírito de muita luz Muito menos E que eles querem estabelecer Uma comunicação Por isso os barulhos São os ruídos Então aparentemente Não são espíritos negativos Isso já é um detalhe a mais Essa pedra de terra aqui Acabou de cair Jogaram aqui Como se estivesse consolidando Uma energia Uma frequência Como se fosse um acordo fechado Como assim acordo fechado? A intenção nossa É fechar o trabalho Tanto é que quando a pedra caiu A manifestação A vibração sonora do aparelho Se estabilizou Então quer dizer Se foi todas as energias Que estavam aqui É como se eles tivessem nos induzido Para cá Para fazer o fechamento Tanto é que aqui era o quarto Onde o casal disse Que a energia Aconteceu com maior intensidade O Urandir e sua equipe Acabaram de ter um contato intenso Com os moradores indesejados Da casa de Paula e Reinaldo Mas a necessidade De se livrar das más companhias Não é o único motivo Para procurar ajuda Desses profissionais Para sanar os problemas interiores É preciso ir atrás Outros especialistas Minha missão hoje É acompanhar um dos rituais Do candomblé Ile axé Alaketu Ofaniri Para ser sincera Eu estou bem ansiosa Porque meu conhecimento Sobre o oculto É bastante pequeno Olá Olá Tudo bom? Salve, meu tio Meu mituto Meu mituto Claro, meu mituto Agora sim Pode ficar à vontade Obrigada Pode perguntar o porquê? Para louvar Exu Para suavizar Qualquer coisa negativa Que possa estar com você Qualquer coisa ruim Que você possa trazer Pelas encruzilhadas Pelos caminhos negativos Ou encontrar com alguma pessoa negativa Então a gente põe essa água Saudando Exu Para que Exu suavize E retire essa energia Para você poder entrar no sagrado Beto de Logum Edé É pai de santo E há 17 anos Frequenta o candomblé Uma religião trazida ao Brasil Por sacerdotes africanos Onde os adeptos cultuam e fazem oferendas Entre o candomblé Entre o candomblé e a umbanda O candomblé é uma religião africana A umbanda é uma miscigenação do catolicismo com o candomblé Aqui é a roça de candomblé É o barracão Onde a gente faz as festividades para os orixás A gente prosta as homenagens E agora vai ser feito um trabalho Pode dizer trabalho? Isso Seria para quê? É esse trabalho hoje Em prol da pessoa Que trouxe um problema Dentro da casa de candomblé Aqui A gente através do Búzio Conversou com o Exu O Exu pediu esse tipo de obrigação Quem pediu foi você? Isso E eu posso ser curiosa A ponto de querer saber qual é o teu problema? Problema financeiro Então ele veio buscar Exu Para que abra os caminhos dele E sane esse problema que ele está passando agora Boa sorte Obrigado Espero que você consiga Acontece das pessoas virem te pedir alguma coisa para um terceiro? Acontece Às vezes tem mães desesperadas com filhos em droga Ou filhos que não acreditam em nada Então elas vêm A gente tenta fazer um trabalho Através de roupas Através de pertences da pessoa Para tentar sanar E aquela coisa que a gente ouve muito Ah, fizeram um trabalho para te prejudicar Ou para o mal Eu não sei Existe isso também? Pessoas que fazem um trabalho Pessoas que fazem um trabalho para te destruir E a gente através do IFA Que é o jogo de Búzios Acaba descobrindo isso E acaba contrafazendo isso Já te pediram? Já Fazer algum trabalho para te botar uma outra pessoa? Já, bastante E você age como? Eu costumo ser bem neutro em relação a isso E explicar a pessoa Que não vai levar nada Porque tudo que você faz de ruim Uma hora volta para você dobrar O que você faz de ruim O que você faz de ruim O que você faz de ruim Um pouco de trabalhado E eu que faço de muita coisa Por mais que não acreditasse naquilo, eu não conseguia explicar os meus arrepios. Por outro lado, o Rafinha começava a pensar se realmente havia espíritos na casa de Dona Maísa. Se eles podiam abrir portas, por que não seriam capazes de fazer um bolo? Eu já comi no barracão do lixo, já comi no restaurante de um real, já comi do lixo, mas eu estou desconfiado do bolinho da Tia dos Espíritos. Como, hein? Dona Maísa, vem aqui. Vamos comer aqui. A senhora come um pedacinho. Primeiro porque você está com medo? Não, 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 não. De maneira nenhuma. É para a gente celebrar. Você come primeiro, você está com medo. A senhora quer que eu coma primeiro? Não, assim, vai, come um pedacinho. Eu como. Hum, 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 hum. Eu acho que esse bolinho é bom. Foi o que eu fiz. Eu estava indo no ônibus. A senhora tem certeza que foi a senhora que fez? Tenho. Esse bolinho não foi feito pelo espírito? Não, pela Dona Maísa. Porque ao mesmo tempo que veio uma pessoa que bateu na senhora, pode ter vindo uma cozinheira aqui na casa. Eu juro para o Xangô, que é meu pai de cabeça. Ah, juro para o seu filho. Não, Xangô, que é mais importante. Mais com o seu filho? Claro que é. Meu orixá, que comanda meu destino, minha vida. Eu quero que ele me castiga se eu estiver falando uma verdade para você. Eu não sei se foi o amor, mas eu senti uma pancada na nuca que eu caí de chuveiro. Por Deus. Pelos relatos de Dona Maísa, parece que o espírito não quer deixar a casa de jeito nenhum. E na sala, o trabalho de mãe Kátia continua intenso. Será que ela está conseguindo vencer as más energias? Você, nesse trabalho, você sentiu alguma coisa? A casa está com energia bastante encarregada. Está bastante confusa. Você nisso sente espírito? Não, eu não senti energia pesada. Eu não vi espírito nenhum. Para você prestar atenção, da hora que vocês entraram e agora, a diferença da impressão que o anjo está mais baixo e o teto mais alto. É nisso que eu quero que vocês, eu não sei se você conseguiu perceber isso. Eu confesso que eu não estava bem. Entendeu? Aqui o ambiente já deu uma amenizada, uma amenizada. Quando nós entramos aqui, parecia que tinha até dificuldade para a gente caminhar. Aqui parece que está mais alto. Não sei se você consegue reparar isso. Mais aberto. Mais aberto, parece que clareou. Você sente quando esses espíritos saíram? Eu sinto a diferença da energia. Agora eu vou concretizar o trabalho. Mas somente com o consacredimento das folhas, já deu para eu perceber uma mudança. Agora os quartos foram feitos? Isso, exatamente. A casa foi feita? Agora vai passar por um processo de... Eu vou passar um amassi. Isso não pertence à minha nação, mas meus mais velhos me ensinaram. Fazer um amassi com folhas de guiné para poder espantar os eguns. Pedindo novamente ao Yansan para que expande de uma vez os eguns. Primeiro a gente bate as folhas e depois faz isso. O que quer dizer essa reza? Saraiê é bocunu, Saraiê é... Mandando e boa embora. Mandando e boa embora. Mandando e boa embora. Enviando, mandando embora. Afastando. O que você acha da utilidade do teu trabalho? Eu acho que é gratificante eu conseguir deixar uma pessoa em paz. Uma pessoa mais feliz ou enferma com saúde. A pessoa que não está progredindo, passar a caminhar. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso é tudo. Procurar guias espirituais como a mãe Kátia pode parecer ridículo para alguns. Mas para outros pode ser a solução para todos seus infortúnios. A realidade é que cada vez mais pessoas buscam respostas no sobrenatural. E a chave para isso é acreditar. Mesmo que isso signifique achar que um espírito maligno está tomando conta de seu corpo. É o maior exorcista do Brasil. Padre Jader. Males que alguém fez contra você. Você não tem noção o quanto isso atrapalha uma pessoa. Jader Pereira é padre da Igreja Católica Apostólica Renovada. Ainda jovem, ele descobriu ter o dom de ajudar as pessoas doentes e perturbadas por males espirituais ou emocionais. Foi assim que começou a incluir nas missas os exorcismos comunitários. Meu bom Jesus, eu sei que vou receber tudo o que necessito. O que é o exorcismo? É uma libertação. Então quando a pessoa está presa a algum espírito, alguma coisa negativa, a gente faz o exorcismo, ou seja, a libertação, para tirar, livrar essa pessoa desse mal. Eu costumo dizer que uma libertação pode ser até com o fator emocional, mas em geral nós usamos exorcismo para espíritos. Possessão, demoníacas, espíritos que perseguem as pessoas. Geralmente usamos assim. Qual são os sintomas que uma pessoa com problema espiritual apresenta? Ela muda o comportamento, muda o modo de agir, o modo de falar, o modo de tratar, pode apresentar casos de doenças, feridas, muita gente para de comer, se isola, não quer ser ajudada. São sintomas muito parecidos com uma pessoa que de repente pode estar desenvolvendo uma esquizofrenia, que surtou a primeira vez. A pessoa precisa procurar um bom profissional para que ele possa dizer é ou não. É comum as pessoas se confundirem e acharem que tem um problema espiritual e na verdade é possível? Sim, é comum. Muitas pessoas acham que tudo é espiritual e nem sempre é. E o contrário também pode acontecer, internar uma pessoa que na verdade tem um problema espiritual. Exatamente. Tem muita gente que acha que o ritual do exorcismo é uma enganação. O que o senhor diria para essas pessoas? Eu já ouvi muita gente falar, isso não existe. Mas depois quando acontece com ela, quando ela tem algo na família, aí ela pede socorro. Então é só passando por isso para a pessoa poder acreditar. A fé parece ser fundamental nesse processo de libertação espiritual. As pessoas creem que essa é a forma de mudarem as suas vidas e para isso são capazes de qualquer sacrifício. Agora a gente vai dar comida a Exu, fazer o sacrifício a Exu, para que abra os caminhos do nosso cliente aqui em específico hoje. Então, Luiz, está preparado? Estou. Agora é pensamento positivo. Eu posso participar de tudo. E a minha energia também é bem-vinda, hein? Com certeza. Se você mentalizar que os caminhos e os objetivos deles sejam realizados, Exu vai também passar por todo mundo aqui, absorver tudo e vai prostrar ele. E o que é o sacrifício? Transferência de vitalidade. O que é o sacrifício? Que é esse galo preto que o Luiz pediu. Todas as filhas de santo, elas estão enviando energias e rezando e desejando que tudo o que o Luiz pediu seja cumprido. Larô, Exu. Exu, amor, junto com a Exu. Caminho, prosperidade, felicidade, saúde, caminhos abertos. Larô, Exu. Agora Exu fica comendo, tirando essa vitalidade e vai agir para trazer o bem, o caminho que ele quer de emprego. Eles vão dar o caminho. A gente tem que seguir e saber resolver essa questão. O que o Luiz vai interpretar isso? Exu vai trabalhar na vida dele. Ele vai ter o lapso. Ele vai saber, assim, olha, alguém vai ligar, uma coisa ele vai atrás, vai dar certo. Ele vai saber o sinal correto. Uma coisa vai acontecer essa semana que Exu está comendo e pode ter certeza que ele vai voltar agradecendo a conquista dele. O Candomblé foi se espalhando da Bahia para todo o Brasil e estima-se que hoje existam cerca de 150 mil pessoas que encontraram nele a sua religião. O projeto que o paranormal Urandir lidera não fica atrás. Ele assegura que já são milhares os interessados em ter contatos com extraterrestres e viver experiências sobrenaturais. Nossa missão contra os fantasmas continuava e agora chegava o momento de analisar os arredores da casa. O que é isso aí? Significa que tem várias frequências de letra magnésio, várias. E geralmente a que nós buscamos é o sinal que está sendo emitido agora. É fantasma ou não? Diz que não. Diz que fala que não, fala que não é. Tem as duas frequências. Tem frequência de fantasma, considerando assim, e tem a frequência angelical. Nós queremos registrar a frequência angelical, que seria uma energia que flutua. Parou tudo? Às vezes bloqueia o equipamento, como aconteceu agora. Isso não quer dizer que eles podem ficar chateados? É, quando ficam zangados, geralmente estouram luzes. Aí nós temos que sair. Já viu alguma coisa estranha aqui? Alguma coisa que te deixou com medo, realmente? Sim. Eu só senti um cheiro ruim e ficava uma história que andava uma noiva aí que morreu aí nas estradas. Ave Maria, meu Deus. Você não fala um bagulho desse, sério? Sério? Nossa, esse som é horrível, cara. Parece grito. Tenebroso, né? Parece um grito, cara. E quem? Ai, meu Deus do céu, não está indo com essas coisas, com essas matérias não. Pelo amor de Deus, meu. Deixei eu de boa mandar fazer outra coisa. Tira foto aí antes, para ver os outros, sabe? Eu acho que ela está cheia deles aqui. Acho que tem? Com certeza, porque o aparelho está dando sinal e interferência de volta. Conseguiu? Nossa, tem um monte, cara. É um monte, ó. Aqui, 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 aqui. Ó, tudo isso aqui. São essas bolas de energia. Aquela que ficou perto de mim, né? Exatamente. É até mais densa do que esses de agora, porque a frequência mudou. Porque ainda nem chegaram a tocar em nós. Que tipo de toque que é? É um tapa? É um esbarrão? É muito suave, como se fosse um esbarrão. É mesmo? Como se fosse alguém tocando você suavemente. Então, isso na pele, no corpo, onde você gera mais frequência é onde eles tocam. Domingo no cinema. Eu estou pedindo esta custódia para proteger o meu filho. Olho na band. Você sabe quantas pessoas morrem em acidentes de carro no Brasil a cada 15 minutos? Uma. Surpreso? E se fosse alguém da sua família? Lembre-se, equipamentos como freios ABS, airbags e cintos de segurança em... Olho na velocidade. Olho na band. Oferecimento Itaifava. A cerveja sem comparação. TNT Energy Drink. Detone. Caixa. Pompi na caixa. Você também. Programa de fidelidade e quilômetros de vantagens Ipiranga. Participe. Exclusiva fórmula com ClearTech. Só Clear tem. Inescafé do Outigusto. Finalmente uma cafeteria na sua casa. Saídia se mostrava apreensivo com a possibilidade de ser tocado por alguma entidade. Mas existem algumas pessoas que se dizem predispostas a ter um contato muito maior que um simples toque. Hoje eu sou em Barueri, numa cidade próxima a São Paulo. Eu vim conhecer o Robério. Oi. Tudo bom? Prazer. Prazer. Robério Diogun é um médium conhecido como o guru das celebridades. E já atendeu os políticos Paulo Maluf e Celso Pita e Mário Covas. Além do técnico de futebol Wanderlei Luxemburgo. E a mediunidade chegou cedo em sua vida. Como começou tudo? Eu queria ser padre. Aí eu fui estudar no seminário. Até que um dia eu acordei pela manhã e no espelho do lavatório eu vi um rosto de um homem todo barbudo. E ele falava comigo, eu não entendia. Eu fiquei apavorado, com medo. E à noite quando eu fui dormir, puxavam o meu cabelo e começou a pegar fogo na minha cama. E todo mundo acordou vendo aquele fogo, né? E aí eu entrei num processo de psicólogo, psiquiatra. Achavam que você estava com algum problema? Eu achava. Eu acabei sendo internado como louco no Hospital Psiquiátrico Espírita de Marília. Você chegou a pensar que estava louco? Não, eu sabia que não. Mas eu falava coisas assim que meu pai e minha mãe, coitado, sofreram muito. Eles não podiam acreditar naquilo que eu falava. Eu converso com as entidades espirituais como eu estou conversando com você. Às vezes eu estou vindo para cá para trabalhar. Eles sentam comigo no carro e eles vêm conversando com nada de espiritualidade. Eles vêm comentando coisas, me contando histórias. Robério Diogun parece conviver com vozes e aparições o tempo todo. E até consegue estabelecer um vínculo de amizade com elas. Mas há uma entidade maior que está ao lado dele em todos os momentos. O senhor Robinho, será que teríamos a possibilidade de conhecê-lo? Robinho está aqui? Está aqui, está aqui, está conosco. Está aqui do meu lado, aqui. Aqui? Aqui. E você consegue enxergar? Lógico, ele que está lá. E ele fala contigo? Por exemplo, eu estou conversando com você. Se ele me falar alguma coisa que eu não queira te falar, ele acaba falando. E você não percebe. Eu percebo porque quando ele vai encostando, quando a entidade vai encostando, você sente um pouquinho de calor e o olho fica pesado, muito pesado e você vai perdendo. Por que o Gun te acompanha? Ele fala... Ele é um amigo, ele às vezes é... Ele está falando alguma coisa. Ele às vezes é chato. Às vezes ele é muito frango. O que ele está te falando? Eu estou vendo que ele está te incomodando. Ele falou assim, você está muito simpático, você não disse que eu sou chato? Ah, tá. Ele é assim. Eu levo muita bronca. Ah, sim. Porque ele é muito autoritário. Nós, médiuns, não mandamos nada. A gente não tem poder nenhum. Eles quem me comandam, não eu os comando. Você vai fazer o que agora? Um defumador. É a terceira parte. É a terceira parte. E você serve para quê essa parte? Para selar tudo o que nós fizemos, né? Para purificar o ambiente definitivamente. Isso é exatamente o quê? Carvão? Carvão em brasa. Uma mistura que pode ser feita também em casa. Com farinha de mandioca, pó de café, açúcar. E açafés que é encontrado em qualquer casa de Umbanda. Isso espanta qualquer tipo de negatividade dentro de uma residência. O que essas folhinhas escurram? É palha de águia. A palha de águia que vai ser queimada. Exatamente. Sempre nos cantos da casa. As pessoas que foram defumar a casa, pedindo para a Yansan livrar de todas as negatividades. Por que essa fumaça espanta os espíritos? Devido a esses ingredientes. A mistura deles faz com que isso afaste todas as negatividades dentro da casa. Não só os maus espíritos, como energias pesadas. Às vezes pessoas carregadas que chegam dentro da casa e deixam aquele ambiente carregado. Nós também passamos esse tipo de defumador. Quantos atendimentos você costuma fazer por semana desses que você está fazendo aqui? A desse tipo aqui é um por quinzena. Porque é um trabalho pesado e... Tá. Mas os atendimentos aqueles como se... Consultas. Isso, consultas. Consultas no mínimo 30 por semana. 30 por semana. Essa pessoa é uma cliente. É uma pessoa que me procurou. É um cliente. É um cliente. É um negócio. Não, não é um negócio? Não, acho que não é um negócio. Eu sou uma mãe de santo. É uma outra coisa. Eles vão encontrar aqui desse lado uma mãe, né? Não vão encontrar uma mercenária ou uma pessoa que está aqui para te explorar. Estou aqui para te ajudar. Mas esse trabalho é pago. Sim, sim, sim. Normalmente as pessoas recompensam a gente com alguma coisa, com algum tipo de doação. Mas não que seja... Hoje, no caso, inclusive, eu não... Eu estou fazendo uma caridade. Quantos exorcismos o senhor já fez? Eu faço todos os domingos. Vários. E quanto se cobra por um exorcismo? Olha, eu nunca cobrei nada. Nada. Apesar de saber que existem pessoas que cobram. Que cobram para desmanchar trabalhos. Às vezes trabalhos que não existem. Tem pessoas que falam, olha, você tem um trabalho. Uma macumba, assim, assim. Põe medo na pessoa, cobra da pessoa e faz algo e não resolve nada. Isso acontece. Os problemas espirituais são muitos. E para saná-los, há um mercado que oferece as mais diversas soluções. Prometem te arrumar um emprego por 500 reais. Fazer feitiços para desmanchar maldições feitas em seu nome por outros 400. E até amarrar você ao seu amor em 7 dias por até mil reais. Rosane estava com problemas no relacionamento e precisava da assessoria de um desses profissionais. Oi, boa noite. Eu gostaria de fazer uma consulta. Seu nome é? É Rosane. Rosane, eu vou precisar do seu nome completo, data de nascimento, endereço, CEP, bairro, cidade. Com toda essa burocracia, parece que Rosane está prestes a abrir um crediário. Mas não, ela só teria uma consulta espiritual que ia custar 2 reais por minuto. Você vê o que? É tarô? É burro? É tarô cigano. Quer que eu veja algo para você? Meu namorado me deixou essa semana e eu não consigo dormir, sabe? Eu estou muito angustiada, eu fico me mordendo, assim. Eu estou muito angustiada, eu não sei o que fazer. Eu precisava tanto dele de volta. O que você acha, moço? Qual é o nome dele? É Kelger. Ele ficou muito transtornado, agora ele busca um equilíbrio, está entendendo? Só um minuto. Já Kelger, vai voltar para a Rosana? Olha, Rosana, vou ser bem sincero, o Tarô está falando que não. Não? Tá. Mas se ele voltar, vai demorar um pouco. Mas como assim? As cartas falaram que o namorado não volta, mas depois de mais uma jogada, ele pode voltar. Será que existe alguma interferência divina que faz com que o Tarô esteja tão confuso? Sim, ele diz que eu preciso dizer que tivesse alguns obstáculos na sua vida, mas nada que você não possa superar isso. Pensa comigo e vai ser assim. Hoje de hoje, meus problemas vão se resolver, eu vou encontrar soluções para os meus problemas. Não, é tão difícil de acreditar, sabe? Não, acredite. Sim, tô tentando pensar nisso. Toda hora ele pede um minuto. Mas os caminhos estão abertos para você estar conhecendo outras pessoas, tá? Você tá muito abalada emocionalmente, né? Ai, eu tô. Tô toda abalada, sabe? Eu tenho muita dor de cabeça também. Isso, eu não percebo. A solução para o problema de Rosane parece não estar mais no Tarô, e sim na farmácia. Bem mais barata que a consulta telefônica, que já acumulava 40 reais. Você tá comprando um serviço, Rosane? Eu tô com falta de concentração, mas eu acho que isso é por causa do que é. Agora... Cuidado, você não perdeu o serviço, hein? Eu sei, eu sei. O que você faz lá no serviço? Ah, é tipo um secretariado, sabe? Hum, você tá muito abalada aí dentro. Você acha que eu consigo trabalhar na TV? Você tem curso de teatro, alguma coisa? Tenho, tenho sim. Isso é bom em algumas agências, né? Pode não estar aparecendo na televisão, mas de repente conseguindo alguma coisa lá dentro, com alguém, você vai estar conseguindo sim, tá? Nossa, as cartas disseram tudo isso, Sandro. Rosane está pendurada no telefone há 25 minutos. E as únicas revelações até então foram que uma aspirina e um curso de teatro solucionariam os problemas. Mas ainda havia tempo para uma última receita. Você vai precisar de um banho de folhas... Você vai precisar achar essas ervas frescas, viu? Será que você consegue? Ervas frescas? É. Ah, eu acho que... É um banho para aumentar a autoestima e se autovalorizar mais ainda. Tá. Você vai precisar de folhas de manjericão... Manjericão... Folhas de alecrim e levante. Muito obrigada. Ah, você... Tá bom? Ah, vem cá. Como é que você fala de pagamento? É, então... Como é que eu posso pagar mesmo? Depósito... E banco... Ou cartão de crédito. Eu preciso saber quanto que eu tenho que depositar. Ah, sim. Eu tenho também... Eu tenho também...